Eu já aprendi umas palavras, irmão, que virem. Brotum em London Product. É produto inteiro bruto. Olha outra. Nós não somos gregos. Eu sou o Ronaldo do Eurogrupo. Eles não chegam ao Mitroglu. Só mento, eu já ligo. Se a Catarina e o Jerónimo perguntarem, diga-lhes que estava-me a dar a receita de prato busto a começar. Entra! Ai, esse é o Ronaldo. Que mal estás. Que passa com o teu pelo? Todo branco e cheio do sapo anticasta? Perdoar-me já, senhorita. Eu não estou a conhecê-la. É que eu não vejo ela de shows. É Ana Malhoa. Ah, Shakira, Shakira. Ah, Shakira. Ah, Shakira, tá. Pena, pena que eu gostava de conhecer a Ana Malhoa. Pena. Olha, eu queria falar com o Cristiano Ronaldo para lhe perguntar acerca dos meus problemas com o fisco espanhol. Me quedo tão contenta com o meu aditro que era o presidente do grupo. Eu já pus meu equívoco. Eu, de facto, sou o Ronaldo do Eurogrupo. mas também... Sou misto das Finanças de Portugal. Por favor, também o Fisco. Ah, é que eu esteja só... e a Ana Malhaa. A Ana do Portugal é como de Cacaluña, mas é independente. Não me dá que ele falar sobre outras coisas. Ele fala em catalã. Não se entende. Parece que eu comei de uma tortilha cheia de pregos. Me faz ajuda com o meu problema com o Fisco. Problema com o Fisco. O Eurogrupo vai tentar ajudar-me. E o Ministro das Finanças portugueses também. Só que se for muito complexo e eu ficar nervoso, eu tenho que pedir ajuda à Mariana Mortágua. Ela não deve ser sua fã, não. Porque ela só gosta do Horde Music da Zâmbia. E gosta de ver os recalhaços a chorar. Mas diga-me lá uma coisa. Fugiu ao Fisco ou não fugiu ao Fisco? Pergunta ao Ministro português. E também pergunta ao Eurogrupo. O único é que fuga. Verdura paliza torrada para manter isto aqui. Entende? Espanhol que tenho que pagar porque moro na Espanha. Mas o dinheiro acaba cá. Eu sou um pedido livre. Eu presença todo o mundo. Entende? Ah, sim. Então, vamos dizer uma coisa. É o seguinte. Eu vou falar com o Ministro das Finanças espanholas, o Montoro. Mas em troca, a Aqueira, arranjam dois bilhetes. Pará-me. Eu sou uma pessoa com esse teu carinho. Me namorou? Me namorou? Me namorou? Ah, mas são dois bilhetes... Me namorou? Me namorou? É, eu sou um pedido. São dois bilhetes, mas é para o Benfica. Porque eu não posso pedir diretamente ao Vieira. Porque isso não dá espiga. É um para o Presidente do Eurogrupo. E outro para o Ministro das Finanças português. Me namorou? Me namorou? É, 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 é. É um outro chumbo! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah! Me namorou? Me namorou? É que ele canta também. Me namorou? Ah, 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 ah... É um outro chumbo com esse. Um direito. Ai, mirá, tem que deliá aqui. Tive que off óf óf aqui. Óf! Óf! Óf, óf! Óf! Uff! Não é que é pressionado! Uff! É para... posso? Para partilhar os vídeos nas redes sociais, carrega aqui. Para subscrever o nosso canal, carrega aqui. Let's make you two great again. Love you, Daddy. I love you too, honey. Not that way, Daddy. Oh, sad.